E você vai ver o que vai acontecer com você. Como você sabe quem as pessoas são, você tem o mesmo... Talvez você ainda não saiba, mas... Você tem a mesma arma muda que eu. Eles sabem que eu sei. Porque eu tenho amigos lá. Você viveu lá? Então eles sabem que eu sei. Então, assim, a gente vai odiar o Rick e tentar prejudicar ele sem botar a cara e ser uma disputa eu e ele. Porque se for, talvez ele me... Então, assim, eu tomo porrada... Você não sabe de quem, exatamente. A porrada vem meio que na nuvem. Você não sabe de onde vem. Mas você fala, que é engraçado. Mas quem é que está discutindo? Você não sabe. Porque o cara não vai te peitar porque você viu um monte de coisa, você sabe de um monte de coisa. Então, por exemplo, teve agora na... Isso que eu vou te contar, com certeza você já viveu. Eu tive uma discussão na eleição de 2018. Faltava dois meses para a eleição. E durante as últimas duas eleições, essa e na anterior, eu defendi durante todo o primeiro turno que o meu voto era no Partido Novo. Claro que imediatamente no segundo turno, quando eu apoiai o Bolsonaro, eu viria gado, bolsonarista. Óbvio, óbvio. Clássico. Rótulos. Mas eu defendi que eu ia votar na Moeira como nessa daqui, o Dávila. E no segundo turno, contra o PT, evidentemente, ficaria do lado do Bolsonaro. E aí estava esse Bolsonaro e Haddad e tal, não sei o quê. E um amigo nosso, ator, saiu do set de filmagem, parou o carro na porta de onde a gente estava fazendo um churrasco. Nós estávamos na varanda olhando ele no carro e ele demorou muito no carro. Quando ele saiu do carro, uma menina saiu do carro e pegou um Uber. E aí ele subiu. Quando ele subiu, o celular dele tocou, era a mulher dele falando assim, Oi, meu amor, você vem e tal, não sei o quê. Você fala, vou, eu fiz o seu prato predileto. Ele, ô, meu amor, muito obrigado. Daqui a pouco eu estou em casa, então. Eu te amo muito e tal, não sei o quê. Desligou o telefone. E no carro, ele estava recebendo um poquete de uma atriz de malhação. Nossa. Que queria subir. Ele prometeu mundos e fundos e tal, não sei o quê. Ah, acontece muito. Aí, no meio da eleição, ele começou a fazer um discurso em relação ao respeito à mulher. Eu vi uma, duas, na terceira, falei, ah, não, minha pai, desculpa. É difícil, é difícil. Pera aí, meu irmão. Eu peguei o WhatsApp e falei, meu compadre, na boa, você não, né? Não, não tem nada a ver. Eu falei, porra, como não tem nada a ver? Tu humilha tua mulher para os teus amigos. Tu usa o cargo lá para pegar a menina. Tu faz o negócio... Já não pode também fazer no meio da rua, né? Não vamos julgar, porque quem nunca? Mas, porra, não pode. Tu faz tudo desse monte de merda. E aí, tu pega esse mesmo causa, esse mesmo tema e quer defender a parada. Fica quieto, cara. Não, você está maluco, porque o Bolsonaro... Não, é questão de Bolsonaro, é questão que você tem que ficar quieto, cara. Distorce tudo. Joga uma falácia, nada a ver. Quantas denúncias de assédio tem dentro da imprensa? Dos mesmos caras que entram no ar e falam, porque é a mulher, porque não sei o que, você fica olhando e fala, puta que pariu. Você via isso todo dia? Todos os dias. Inclusive, as meninas do esporte, que eu vi de menina chorando no banheiro, assim, chorava, chorava. Falando com a chefe direta, ou com alguma outra repórter próxima, mas eu não quero dormir com ele. Aí ela, então, você não vai virar repórter. Você vai morrer produtor aqui dentro. Você ouvia isso? Ouvir, ouvir. E comigo nunca aconteceu diretamente. Não foi uma coisa, assim, descarada. Mas a gente sabe. Rolou, assim, de um apresentador famoso me levar na sala da chefia, ó, essa aqui tem potencial, hein? Vamos promover ela. E aí, depois, ele me chamava de canto, se eu fosse mais novo, você namoraria comigo? Então, assim, uma coisa velada, sabe? Porque eu entrei já em 2014. Mas aí ele fez discurso para a defesa da mulher, depois, na entrevista? Aí, eu confesso que eu peguei tanto nojo que eu não acompanhei. E eu não posso falar o nome porque eu não tenho provas. Então, o feitiço pode virar contra o feiteiro. Então, eu não posso falar o nome da pessoa. Mas, não... Assim, uma coisa posso te falar. É comunista roxo. Ah, mas aí você... Aí você não me deu... Você não... O seu funil foi muito pequeno agora. É, não dá, né? Comunista roxo na Globo? Ah, aí... Você não me ajudou muito. Porque eles adoram falar que a direita é hipócrita, que a direita é falar das famílias, mas tem um monte de amantes. Eu acho que o ser humano é hipócrita. Não tem a ver com direita ou com esquerda. O meu ponto todo é... Beleza, você quer ser hipócrita? Seja. Talvez, em algum momento, alguém encontre uma incoerência nossa também e analise. Nossa, como o Rica, como a Giovanna foi hipócrita. Beleza. O meu ponto é... Como é que você defende uma coisa como você deu o exemplo do rapaz aí? Você defende uma coisa na televisão agora, mas cinco minutos atrás estava fazendo o contrário. Assim, no mesmo momento. sabe? Isso, para mim, é o que pega. Pega muito. E eu acredito que o maior calabouca que a gente dá e é o que eu falo para os jovens jornalistas é ficar rico. É ganhar dinheiro. É ser independente. Não depender da mídia. É ter o próprio canal. É ter o próprio negócio. Porque eles vão continuar com o salário deles, entendeu? Eu demorei muito, mas hoje eu cheguei num momento da minha carreira que os caras falam e eu nem respondo. Mas, tipo assim... Tá, irmão. Exatamente. Eu estou nesse patamar também. Eu cheguei sozinho aqui e piso aqui. Exato. Quer, irmão. Não gosto, não gosto. Pode me cancelar. Não preciso da mídia. Você pode ser limitada. Não, não. Você pode ser limitada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma